A carreira de um jogador de futebol é curta e muitas vezes alguns jogadores não sabem como ou quando parar. Em seu auge, ele foi um dos melhores goleiros do mundo. Bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, carreira de sucesso na Europa, passagem pela seleção brasileira. Ninguém pode falar que o Diego Alves não teve uma carreira de sucesso no futebol. Mas você sabia que mesmo depois que saiu do Flamengo, ele não desistiu? Ele continuou com a sua carreira? Sabe o que aconteceu com ele depois? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá. Ó, e se você tem o sonho de viver do YouTube, sempre quis ter um canal, conseguir falar daquilo que você ama e ganhar dinheiro com seu conhecimento ou com sua paixão através do YouTube aqui fazendo vídeos, dessa vez eu vou te explicar como é que eu consegui ter diversos canais aí monetizados de um jeito muito simples e conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo de verdade. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você vai aprender a viver de um YouTube, beleza? Então não perde tempo agora, se você quer ter um canal de sucesso, vai lá e usa o mesmo método que eu usei, beleza? O link tá aqui na descrição, clica lá e já faz agora o caminho pro seu sucesso. Diego Alves Carreira Diego Alves Carreira, mais conhecido apenas como Diego Alves, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho de 1985. O Diego começou sua carreira como goleiro nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto e depois, ainda na base, foi pro Atlético Mineiro. Ajudou o Galo a voltar pra elite do futebol brasileiro e depois de dois títulos mineiros e grandes defesas, chamou a atenção do futebol europeu. Em junho de 2007, o Diego foi contratado pelo Almeria da Espanha e ele não decepcionou. Em poucos meses, conseguiu um feito histórico. Quebrou o recorde do lendário goleiro Iker Cazillas, do Real Madrid, ao ficar incríveis 618 minutos sem sofrer gols. Isso mesmo, você não viu errado não, 618 minutos sem ninguém marcar um gol no cara. A imprensa espanhola, rapidamente, reconheceu ele como um dos principais goleiros do país. Em apenas uma temporada na La Liga, ele defendeu nada menos do que 7 pênaltis em 13 cobranças. E pasmem, um deles foi do Cristiano Ronaldo e ele iria defender outros. Nos anos que se seguiram, o Diego seguiu fazendo história no futebol europeu. Trocou o Almeria pela Valência, ganhou chances na seleção brasileira e depois de se consolidar como um grande goleiro, resolveu também se tornar uma lenda. Pois é, cara. O Diego virou o pavor de qualquer cobrador de pênalti na Europa. De 49 cobranças, ele defendeu 25. Ele atingiu o patamar de maior pegador de pênalti da história do campeonato espanhol. Parou no um contra um, lendas como o Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entre outros tantos do futebol europeu. Depois de um bom tempo na Europa, em 2017, ele resolveu voltar para o Brasil para construir um dos capítulos mais importantes da sua história, a passagem pelo Flamengo. Depois que deixou o Atlético Mineiro, o Diego não jogou por nenhum clube que conquistasse títulos de verdade. E sabemos que, por mais que conquistas individuais sejam importantes, o que realmente marca um jogador na história são as taças conquistadas pelo clube. E nesse capítulo da sua história, o Flamengo foi incomparável. O Diego foi bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, entre tantos outros títulos que ele conquistou. A estante de medalha que o jogador tinha na sua casa precisou ser reforçada, porque ganhou peso. A passagem do Diego no Flamengo não foi um mar de rosas, claro que não. Tiveram polêmicas, atritos com a torcida, fase boa, fase ruim, discussões com treinadores, mas ele se tornou um dos ídolos da história recente do Flamengo. E na balança, é certo que a passagem dele foi muito, mas muito positiva no rubro negro. Com o fim do seu contrato com o Mengão em 2022, tudo parecia indicar que o jogador encerraria sua carreira. Mas não foi bem assim que aconteceu. Já com 37 anos, poderia dizer que a sua missão no futebol estava cumprida. Jogou em gigantes no Brasil, jogou na Europa, fez Messi e Cristiano Ronaldo odiarem ele por alguns minutos, jogou na seleção brasileira, conquistou títulos importantes. O que mais é que o Diego poderia querer? Mais. Era o que o Diego queria. Ele queria mais. Em fevereiro, ele foi anunciado como goleiro do Celta de Vigo da Espanha, pegando todos de surpresa. Poucos imaginavam uma volta do goleiro ao futebol espanhol. Ele chegou ao clube para substituir o experiente goleiro Augustin Masquesin, que se lesionou gravemente durante a temporada com o Celta e não voltaria a jogar. Mas aí uma grande surpresa. Ele acabou pegando o banco para o Ivan Villar, que quando entrou na pequena brecha ali antes do Diego estrear, foi muito bem e não largou mais a vaga. Ainda para piorar, o Diego sofreu uma lesão no joelho direito, que confirmada pelo clube, segundo o jornal Marca, o Diego não deveria atuar mais na temporada pela equipe espanhola. Com isso, o Diego e o Celta acabaram entrando em acordo para rescindir o contrato. A possibilidade do goleiro retornar era pouca ou quase nenhuma. Apesar disso, ele não anunciou sua aposentadoria do futebol e se recupera da lesão. Quando saiu do Flamengo em 2022, descartou a possibilidade de atuar no Brasil novamente, depois da passagem que ele teve no Flamengo. Mas é difícil imaginar que o Diego ainda vai ter mercado em algum clube europeu. A gente espera, claro, que o jogador se recupere bem e consiga saber a hora certa de parar. Nós não podemos dizer que decisão o goleiro deve tomar, afinal é uma decisão muito pessoal e cabe somente ao Diego Alves. Agora olhando de longe, o que parece mesmo é que o Diego perdeu o time de parar por cima, sabe? Mas e você? O que pensa de tudo isso? Acha que ele ainda tem condições de jogar no futebol europeu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também do like no vídeo, beleza? Quanto a mim você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.